A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL O bom pastor O bom pastor É aquele que mostra o caminho e guia O pastor é aquele que protege e defende a ovelha que a alimenta Deus nos dá Jesus vivo ressuscitado como o nosso bom pastor por isso queremos glorificar o amor de Deus glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados Senhor Deus Rei dos céus Deus Pai todo o mundo nós nos louvamos nós nos bendizemos nós nos adoramos nós nos glorificamos nós nos glorificamos nós nos damos graças por vossa intensa glória Senhor Senhor Jesus Cristo Filho de Gênero Senhor Deus Cordeiro de Deus Filho de Deus Pai Vós que gerais Vós que gerais o pecado do mundo tem que perdar de nós Vós que gerais o pecado do mundo acolher a nossa súplica Vós que estáis na direita do Pai tem que perdar de nós só Vós só Vós sois o Santo só Vós o Senhor só Vós o Altíssimo Jesus Cristo como Espírito Santo na glória de Deus Pai Amém 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 Nesta lista Nós também teremos A alegria De um batizado Vamos conhecer Aquele que hoje Receberá o sacramento Do batismo Pode fazer aqui para frente Que nome foi escolhido Para este livro Miguel Miguel Que assinalamos com o sinal Da cruz Para que seja Espírito Do Cristo Jesus Miguel Miguel Em do Hebraico Com a junção Micael Quem é como Deus E aí nós Digamos no Arcântico São Miguel Miguel representa A humildade Diante de Deus Diante do poder De Deus Nós queremos Com a força do Cristo vivo Ressuscitar Receba A fortaleza Do Cristo Ressuscitar A partir de hoje Jesus Jesus Cheio do Senhor Cheio do Senhor De Deus Que nos ensinamos Que nos ouve Onde estamos sempre Relogados Por temos Feio O bem A um inferno E pelo mal como foi curado, que cai, pois, sabendo por vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós ressuscitaste, e que Deus ressuscitou nos mortos, e este homem está curado diante de vós. Jesus é a velha, que vós, os consumidores, destrezaste, e que se tornou a velha no ar. Ele não rompe a salvação, pois não existe que partir do céu outro nome, dado aos nomes, pela qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A velha que os guerreiros rejeitaram, tornou-se agora a velha no ar. A velha que os guerreiros rejeitaram, tornou-se agora a velha no ar. A velha que os guerreiros rejeitaram, tornou-se agora a velha no ar. A velha que os guerreiros rejeitaram, tornou-se agora a velha no ar. Tornou-se agora a pedra angular. Todos graças ao Senhor que te convidiste e nos tornaste só um salvador. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor ele foi feito tudo isso e maravilhas ele fez a nossos olhos. A pedra que os pedreiros rejeitaram chorou-se agora a pedra angular. Bendito seja em nome do Senhor aquele que em seus árvores vai entrando. Vós sois meu Deus, eu vos bendito e agradeço. Vós sois meu Deus, eu vos exalto com louvores. Tai graças ao Senhor que ele é bom, eterno é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Do Senhor que ele é bom, eterno é a sua misericórdia. de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que, quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veneno está com o E.E., Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamemos o Santo Evangelho. Amém. 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 O Senhor esteja enquanto Jesus Cristo nos abenç�jou. cujo ano, glória a vós Senhor, naquele tempo, disse Jesus, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida para as suas ovelhas, o mercenário, que não é pastor, que não é todo das ovelhas, vê o louco chegar, abandona as ovelhas e foge, e o louco as ataca e descansa. Pois ele é apenas o mercenário e não se importa com as ovelhas, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou minha vida pelas ovelhas, tenho ainda outras ovelhas que não são deste revivo, também a elas devo conduzir, elas escutarão a minha voz e haverá um só e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque é toda a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a vou por mim mesmo, tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Parabéns, esta é a ordem que recebi do meu Pai. Parabéns da Salvação. Glória a Vossa, Senhor! Irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham pela Rádio Júlio, vocês que nos acompanham pela Rádio Júlio, a liturgia deste quarto domingo da Páscoa, conhecido como o domingo do bom pastor, até com este texto do capítulo 10 de São João, que acabamos de ouvir. O próprio Jesus diz, eu sou o bom pastor. Mas quando falamos em pastor, não está ligado somente à hierarquia da igreja, como se fosse somente o padre, o visto ou o coordenador de pastoral, todos nós batizados, filhos e cuidados, os padres e os filhos, o pai e a mãe, eles são chamados a serem pastores dos próprios filhos. O pastor é aquele que mostra o caminho, é aquele que dá exemplo, é a testemunha, é aquele que protege, defende, é aquele que alimenta. A professora, o professor tem seus atudos. A professora, o professor, o professor tem que ir para a sua aula, um médico tem seus pacientes, a catequista tem seus catequizantes, o patrão tem funcionários, todos nós, de uma maneira ou outra, temos pessoas que olham para nós, que talvez nos tenham como referência, e nós somos chamados a doar a vida a seus pastores. A liturgia nos ajuda lá na primeira letra. São Lucas escreve os atos dos apóstolos. Se vocês estão dentro do domingo passado, eles vão até o templo. Numa das portas do templo, aquela porta chamada Fornosa, estava acertado até um tuxo, um paralítico que nascesse. Ele iria pedir moedas. Como em muitas igrejas, sempre tem pessoas nas portas pedindo uma escola, pedindo moedas. Pedro olhou para o fundo dos olhos daquele homem e disse, eu não tenho nem como lembrar, mas o que eu tenho, eu de novo. Levanta. Diz o texto que aquele paralítico deu um pulo, o milagre é sempre inteiro, não é de malidade, deu um pulo. Diz o texto passado, experimente a senhora que eu, a senhora, tem mais de malidade, sentado e chato, e estava um pulo, sem usar as mãos do seu apoio para vencer na vida. Um milagre, é um milagre, não é? Ele deu um pulo e começou a seguir, ele de novo, ou seja, começou a seguir Jesus. As autoridades da época, os chefes, diz na época, os fariseus, pensavam que matando de Jesus, eles tinham resolvido o problema dele. Vocês sabem que a morte, a construção de morte de Jesus, não foi somente por uma questão religiosa, claro que não. Foi também por uma questão política e econômica, também. Jesus, falando e fazendo o que ele falava e fazia, ele mexia com interesses, ele era verdade e atrapalhava, não estava mentindo. Ele, a luz, incomodava e ia ficar escuridando. A palavra de Jesus, Pedro, anunciava e mexia com interesses, temos que calar essa voz, crucifica-me. Eles pensavam, nós batamos, calamos essa voz, acabamos com os nossos problemas, só. Os discípulos estão aí, concluímos e agora, Pedro, realizam o livro para ele. Essa voz se espalhou, chegou ao ouvido dessas autoridades e eles foram, pegaram o Pedro e João e levaram o que mudava. E lá fizeram uma pergunta. Em nome de quem? Com que poder vocês fizeram esse trabalho? Começa a pergunta. Pedro respondeu. Foi no nome de Jesus que vocês crucificaram. Foi no nome de Jesus que vocês mataram que nós realizamos esta graça. Foi no nome de Jesus que vocês mataram e que Deus ressuscitou. Ele está vivo. Por isso, o milagre, no centro, no núcleo, desse discurso de Pedro, ele explica o Salmo 118, onde apresenta a oposição entre as obras, os órgãos e a ação de Deus. Esses jefes de Israel, eles eram como que construtores, que tinham as pedras, que dominavam o povo, essa construção. E a pedra do lar, que era Jesus, tinha que ser deixada de lado. Jesus foi rejeitado. A pedra fundamental dessa construção foi uma pedra privada. Jesus enfrentou o desprezo. Eu não sei se você já se sentiu desistirado. É realmente ser rejeitado. Até nas primeiras coisas, alguém diz, Boa noite. E você não sabe. Boa noite. E você não sabe. E no rosto? Volte e meia, o povo vem confessar. E diz assim, Para. Veja, que é isso que eu. Sim, tem que sair. O mais rápido possível, já tem que sair dessa confissão. Para. Eu só não matei no momento. O resto. Também, o resto é bastante. Eu não matei no momento. Mas sabe o quê? Até matar, já pode acontecer. Nós temos o poder de enfrentar as pessoas invisíveis. Quando você tem aquela sua cunhada, que ele tem alguma coisa. E aí chega um domingo, e você vai almoçar na casa da sua obra. E tá. E tá. Mas ela estando, ou não estando, é a bestíssima coisa. É como se ela não existisse. Você não enxerga que ela é invisível. O quê que você fez lá? Você a matou. Você a matou na sua vida. Ela não existe. para matar, mas não é só dando um tiro ou usando água branca. Você vai ter um pato na sua vida. Eu não sei se você já vai correr. Eu já matou os dois. O tempo, a gente tem que ressuscitar, a gente tem que melhorar, não é? Acontece. É uma mirada de ventre. É um pouco assim. Jesus foi rejeitado. É melhor brigar. É melhor enfrentar que desprezo. Porque o desprezo é a indiferença. Isso é doloroso. mas Jesus se enfrentou. Enfrentou desprezo até em familiares para fazer a vontade do Pai. Ele é satélia branca. A nossa vida é como quebra-cabeça. E cada peça tem o seu lugar de caixa. Deus tem que estar no lugar de caixa central na nossa vida. Se Deus não estiver encaixado na minha vida, todas as outras pedras colocam alguém como está fora do Pai. E não adianta querer colocar outra pedra no lugar de Deus. Não é? Não adianta querer colocar o meu marido para o meu marido é tudo na minha vida. Às vezes, namorada que existe, não é? Namorada, ai meu bem, você é tudo na minha vida. Experimenta ficar casado para ir dando a principal exemplo. Você não pode colocar a sua esposa pelo pé de Deus. Pelo pé de Deus, nem o meu filho, nem a sua mãe, nenhum braço, por mais amadio que seja, pode ser colocado no lugar de Deus. Deus tem que sair do céu. Se Deus estiver encaixado na nossa vida, no lugar certo, todas as pessoas, circunstâncias, vão estar cada um no seu perigo lugar. Todos nós, filhos e filhas de Deus, temos marismo quando estamos a visão do Miguel. Deus comunica uma vida, uma vida de santidade e não é só santidade, versão de fim da vida, na vida eterna, não, é chá. Aqui, nós somos chamados a sermos filhos e filhas de Deus, conduzidos pelo bom pastor e a Jesus. Capítulo 10, de santidade, eu sou o bom pastor. Nós dizemos, pastor, todos nós somos chamados a sermos. O pastor não pode ser mercenário, o mercenário se preocupa consigo mesmo, com seus interesses, com seu bolso. Se o mundo chega, ele abandonou o verão, o verão é que se vir e vai embora. Ele só se preocupa consigo mesmo. Nós podemos ser dinheiro, senão. O padre pode ser para ganhar dinheiro. A professora pode ser professora para ganhar dinheiro, só. O médico pode ser médico só para ganhar dinheiro. E aí, não vai se preocupar do seu amigo ou do seu visícola, que vai ganhar dinheiro. Não é uma missão dele. O político, o político deveria ser o pastor. O pastor é aquele que pode dar dinheiro, é aquele que protégio, ele defende, carinheta. Onde é que estão todos os pastores? Não, quem não está na cadeira, estão pensando em ir. Todos nós chamarmos a sermos bons pastores. O bom pastor é Jesus. E ele diz aí o evangelho. Eu tenho ovelhas que não são desse pedido, que também tem o conclusivo. Jesus não veio só com os católicos, capaz, nem só com os cristãos. Jesus foi o parador. E o sonho de Deus é que um dia haja o único renanho para o único pastor que é Jesus. Capaz de dar a vida. A vida foi feita para ser gastada. Como a vela vai iluminar da vida e gastada. A vida da gente foi feita para ser gastada. nós vamos receber a vida da uma gente depois de tomada. Prova de amor maior do amado que dá na vida. Amor incondicional. Por que nós falamos que amor de mãe é uma fraculha, um relantejo com amor de Deus? Por que condicional? A mãe é capaz de fazer qualquer coisa que eu vejo. a mãe é capaz de se lançar na frente de uma bala para defender os filhos. Pai, não sei, mas mãe, ela não tem o mundo. Não tem o mundo. Se estiver no carro, sempre vai de fora. A sua esposa está dirigindo esse carro. Ela está dirigindo. O senhor está no grato. e o filho também não dá. Se tiver um perigo de acidente, se ela tiver a oportunidade de salvar compulsões, adivinha? Adivinha? O senhor está lascado. Não há dúvida que ela vai salvar o filho. não tenha dúvida. O contrário, também é para resolver o tempo verdadeiro. Se o teu marido estiver dirigindo o carro, a senhora esposa estiver do lado e a mãe dele no banco do céu, se ele tiver que salvar alguém, a senhora dançar. É assim. Ele vai defender o amor. Vai salvar. O amor filho, mãe, mãe, filho, é o amor que mais se aproxima ao amor de Deus. Incondicional. Que não jura, que não perde Jesus que da vida só espera para dar assim é por bom do Senhor. E nós teremos a graça de sempre sermos convocidos por este bom pastor que é Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Para essa sempre seja louvado. Crê em Deus Pai, todo Deus, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, faleceu sobre pontos de lágrimas, foi procificado do mundo e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai todo poderoso, nomeado e vinha julgado os vírus e os mortos. Crê em o Espírito Santo, na Santa Ele de Católica, na comunhão dos santos, na abenição dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, Amém. Senhor Deus, que não nos pensais de nos amar ao passo que somos tão pequenos no amor, tem que dizer que nós socorremos por vossa vontade em nossas necessidades. Olharemos esse forte para o Papa, os bispos, sacerdotes e todos que estão comprometidos com nosso reino e inspirar nesses atitudes que se atenderam a de Jesus, nós nos clamamos com fé. Fazendo mais unidos como cristãos e juntos buscar a resposta necessária ao conceito e interrogações do homem e da mulher de nosso tempo, nós nos clamamos com fé. Ajudar em paz no meio das adversidades e pluralism de ideias sem jamais deixar para trás o essencial que é o amor, a misericórdia e a bondade, nós nos clamamos com fé. Pai Santo, atendemos por vossa vontade. Despertar no coração da virtude de nossas famílias o desejo sincero de nos servir nos irmãos e irmãs por meio da vocação à vida consagrada e sacerdotal, nós nos clamamos com fé. faz santo amém, Deus por vossa vontade. Em ação de graças dos adversariantes a Mauri Gonçalves rosa, Suzamara de Oliveira, Domingos Sábio da Silva, Eliseu Nunoz Sanches, Flávio Meneghete, Maria Aparecida Silva Molina, Vera Lúcia Cândido da Silva, Maria Conceixão da Vossa Pereira, Maria de Madem da Vossa, Vascual Luiz Polito, Alice Jacinta de Oliveira, Suzana Trovo Lunes, Nilce Rando Mérice, Viviane Silvestre, José Salles e Sotero Gonçalves Traveiro, Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Em ação de graças pelo aniversário de casamento José Marcos Elias, Consueli do Carlos Cavalho Elias, Sônia Maria Vasconcel Celante, Isaac e Maria Celante, Mário Henrique Tolodo, Gabriela Rocinho Lima, Célia Regina Francisco de Carvalho com Tarcí Cesteiro de Carvalho Carolina de Andrade com André Henrique Souza da Silva e Djalma da Avanço com Laura Cristórdio da Avanço Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Em ação de graças a Santa Mônica Santo Expedito e São Vildés Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. pedindo uma graça a Nossa Senhora das Graças Santa Teresinha Santa Rita de Cássia Nossa Senhora de Fátima Sandra Rodrigues de Souza Eduardo Rodrigues de Souza Alessandra Alessandra Ana Dúcia Borges Dias Júlia Borges de Almeida Salles Carlos Magno Peroni Vanessa da Silva Muzarrusco Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pela saúde e recuperação de Fátima Mureira Sebastião Arantes Odete Soares de Paula Séria Virgínia Evangelista Leiva Aparecida Muzarrusco Iracema Breve Maria Marcos Santina Ramos Estela Rodrigues Dias Stutter Teresinha Gozo Janose Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos falecidos Ivone Alves Gonçalves Pelos falecidos da família Futema Pelos falecidos da família Tina Maria Lúcia de Perosa Anduz Geraldo Anduz Pedro Silveira Franco Maria Ribeiro Franco Chirna Rodrigues Maria Magalhães Fucar Benedito Antônio Coelho José Oliveira Osmar Rodrigo Bernardes Laudemira Maria Jesus de Moraes Pedro Américo Américo Rosas Ademir Rosa Pelos falecidos da família Lúcio Carvalho Pelos falecidos da família Selano Pelos falecidos da família Espíngula Borges Lorotinho Ferrazoli Manuel Domingos Ramos José Martins Pelos falecidos da família Rocha Pelos falecidos da família Ferrazoli Carvalho José José Júlia 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 João Martins Prestes Maurício da Rocha Pílpico Paulo Paulo Sérgio Antônio Henrique Role Leonisa José Pada Silva Benjamin Bernardo da Silva Orlando Mendonça Edivaldo Antônio Serrano Esther Pedroso de Oliveira Felício Pedroso Ana Maria Pereira Por todas as aulas Rezemos ao Senhor Senhor Jesus Pai a nossa peça Rezemos para que o Senhor está sendo batizado seus pais famílios familiares para que sejam todos discípulos discípulos de Jesus Rezemos ao Senhor Senhor Jesus Pai a nossa peça Senhor Deus Vós que nos conheceis profundamente tem que misericórdia de nós Firmais nossos passos no caminho do nosso Pílio para que oferecemos a vida em plenitude Ele que compôs o vivimento pelos séculos dos séculos para que com o canto vamos oferecer nossa vida Amém 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 Preciso te escutar a minha verdade que vai me libertar. Preciso te escutar a minha verdade que vai me libertar. Preciso te escutar a minha verdade que vai me libertar. Preciso te escutar a minha verdade que vai me libertar. Preciso te escutar a minha verdade que vai me libertar. Preciso te escutar a minha verdade que vai me libertar. Preciso te escutar a minha verdade que vai me libertar. A vossa glória possam nas alturas. Vossa glória possam nas alturas. Preciso te escutar a minha verdade que vai me libertar. Vossa glória possam nas alturas. 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 ressurrei santo e da sua sanção ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vida, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebem-nos, Senhor, e a nossa igreja. Olharem com vontade da oferenda da nossa igreja, reconhecendo o sacrifício que nos reconcilia conosco, concedem-nos com o fono e o santo do nosso filho, sejamos refletos do Espírito Santo e nos formemos em Cristo, o seu corpo e o seu Espírito. Fazer de nós o seu corpo e o seu Espírito. Que Ele faça de nós a sua aldeia perfeita para alcançarmos a vida eterna com os nossos santos, a Virgem Maria Mãe de Deus, seu Esposo Santo José, os nossos apóstolos de Márbara e São Deus, e os nossos santos, que é um céssimo e presente por nós, na nossa presença. Fazer de nós o seu perfeita, o Senhor e a igreja. E agora nós nos obrigamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação esteja a paz e a salvação do mundo inteiro. Confirma em uma ferida caridade da nossa igreja, enquanto caminhando em segundo o nosso servo, o Papa Francisco, nosso Bispo, Salvador, com os bispos do mundo inteiro, clérigo do povo, e conquistar-se. Glória em uma ferida caridade, o Senhor e a igreja. Aquele que as festas da nossa família que está aqui, na nossa presença, reunindo, ó Pai, misericórdia, todos os nossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Glória em uma ferida caridade, os nossos filhos, a glória e a glória e a glória e os nossos irmãos e irmãs que partem o testamento. Todos os que morreram na nossa missão, unidos a eles, esperamos também nós, saciados eternamente pela nossa glória, por Cristo o Senhor. A todos os que morreram na nossa glória, por ele, mais ao mundo, todo o bem e toda a graça. Por Cristo, todo Cristo em Cristo, a voz do Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, todo o bem e toda a graça. Agora ouve para sempre. Amém. 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 Confiantes, o amor de Deus que não nos abandona, recebemos juntos a oração que Jesus, o bom Pastor, nos recebeu. Pai nosso, que estás do céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, como no nosso, que cada dia nos saiu hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. que não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os quadros do Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela orçada misericórdia, sejamos sempre níveis do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto levando a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, por salvo da orçada misericórdia. Vosso é o reino, o poder e a glória faz sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestas aos Vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou na minha paz. Não reis os nossos pecados, mas a fé e a rima ou a sede. Dai-nos sempre o vosso desejo a paz e a unidade. Vossos desejos, como Pai, Espírito e Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com nós. O amor de Cristo nos uniu. Salvemos o amor de Cristo Jesus. Salvemos o amor de Cristo Jesus. Salvemos o amor de Cristo Jesus. E te dás o pecado do mundo, trai-nos a paz, a paz, a paz, a paz. E te dás o pecado do mundo, trai-nos a paz, 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 a paz. E te dás o pecado do mundo, trai-nos a paz. E te dás o pecado do mundo, trai-nos a paz, 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 a paz. E te dás o pecado do mundo, trai-nos a paz. E te dás o pecado do mundo, trai-nos a paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz. Te dás o pecado do mundo, trai-nos a paz. E te dás o pecado do mundo, trai-nos a paz. Te dás o pecado do mundo, trai-nos a paz. Te dás o pecado do mundo, trai-nos a paz, 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 a paz. Te dás o pecado do mundo, trai-nos a paz, 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 a paz. Te dás o pecado do mundo, trai-nos a paz, 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 a paz. Te dás o pecado do mundo, trai-nos a paz, 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 a paz. Te dás o pecado do mundo, trai-nos a paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz. Te dás o pecado do mundo, trai-nos a paz, 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 a paz. Te dás o pecado do mundo, trai-nos a paz, 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 a paz. Te dás o pecado do mundo, trai-nos a paz, 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 a paz. Ouremos. Agora, vamos te dás o pecado do mundo, trai-nos a paz, 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 a paz. Pastor, o número 20 do nosso coletivo. Jesus, Mestre Divino, que chamar as pessoas apóstolos a vos seguirem, continuarem a passar pelas nossas famílias, pelas nossas escolas e continuarem a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dá-lhe coragem às pessoas convidadas, dá-lhe força para que sejam fiéis como apóstolos leitos, como diálogos, padres e riscos, como religiosos e religiosas, como missionários e missionárias, para o bem, o povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. 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 Mestre Divino, desde ontem, então até hoje à tarde. Amém. 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 que o Senhor sempre nos acompanhe, aleluia, aleluia graças a Deus, aleluia, aleluia a tua bênção, pelo graças a Deus minha mulher A CIDADE NO BRASIL